Olá! Tudo bem com vocês? Nossa aula já vai começar. Bom estudo! Tchau! Hello, my friends do segundo ano! Aqui é o Teacher Daniel com mais uma aula de inglês para vocês nessa terça-feira. Para vocês que estão online, estão em casa, né? A nossa English Activity de hoje é o nosso English Book. Mas antes, nós vamos conhecer as partes da casa. As partes de uma casa nós vamos conhecer antes de fazermos a atividade do nosso English Book. Mas, primeiramente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos entrar em uma house para conhecer cada parte dela. Olha só! Tá gostando aqui, ó? Bonita a casa do Teacher? Então, vamos entrar dentro da casa do Teacher para a gente conhecer as partes dela, tá? Aqui, nós estamos no Living Room. Living Room, que é a sala de estar. Então, sala de estar, eu falo Living Room. Mas o quê que nós temos? Nós temos o Sofa, olha só! E também temos a Television, ali, ó! Temos a Television e os Sofas, né? Na nossa Living Room, tá bom? E agora, nós vamos para a parte que o Teacher gosta mais, que é a Kitchen, né? Que é a cozinha, é a Kitchen. E aqui, do meu lado, nós temos o Stove, que é onde a mamãe prepara a nossa comidinha, né? Desse outro lado aqui, nós temos a Fritz e ali temos a Table e as Chairs, que são a mesa e as cadeiras, né? Desse novo compartimento aqui, nós temos o Bathroom, que é o banheiro. Aqui, nós temos o Shower, que é onde a gente toma banho, a Sink, que é onde a gente lava a mão e temos ali o Toilet, que é onde a gente faz as nossas necessidades, né? Temos também aqui o Bedroom. O Bedroom é o quarto, né? Temos aqui a Bed, temos o Mirror e temos o Wardrobe, que é o nosso guarda-roupa. Tá bom, turminha? Então, vamos pegar agora o nosso English Book aqui, ó, para a gente fazer a nossa tarefa. Exatamente, nossa tarefinha de inglês, tá bom? De acordo com as imagens que nós vimos. Olha só, preste atenção. Aqui nós temos o Welcome to my home. Bem-vindo à nossa casa, minha casa. E a nossa atividade de hoje nós temos aí. Olha só, como é que você acha que é esta imagem, né? A casa dessa imagem por dentro? Bom, ela é cheia de compartimentos, né? Ou não? Cheia de compartimentos. Nós vimos a Chicken, vimos o Living Room, o Bathroom e o que mais? O Bedroom, né? Então, olha só, aqui nós temos o Stove, temos o Shower, temos a Television e temos o Wardrobe. Nós vamos ligar qual compartimento que eles pertencem, né? Aonde? Olha só, o Stove, ele pertence, qual compartimento? No Kitchen. Então, vamos ligar o Stove no Kitchen. O Shower no Bathroom, a Television na Living Room e o Wardrobe, aonde? No Bedroom, ok? Nos seus devidos lugares, tá bom? Agora, vamos para a próxima página, tá? Olha só, nessa página aqui, nós vemos aqui esse cartaz, olha só. Esse cartaz aqui é o Garage Sale, né? Que é vendas de garagens, é tipo um brechó ou um bazar, né? Que geralmente as pessoas americanas, eles colocam tudo o que eles não querem na frente da sua casa ou na garagem, né? Para vender e conseguir um dinheirinho, tá bom? Aí você vai olhar a imagem aqui de baixo, ó. Essas duas imagens, né? Nós temos a feirinha e temos uma venda de garagem. Aí você vai marcar qual é que se parece com a imagem lá de cima. É lógico que é a venda de garagem, né? E na próxima atividade, nós temos aí várias palavras, né? Tudo junto. E você vai ter que descobrir qual é a palavra aqui em cima, aqui embaixo, tá bom? Do jeito que o texto está mostrando aí, ó. O Garage Sale, tá bom? Você vai circular a palavrinha aí, tá bom? Então, a nossa próxima atividade, aí nós temos o quê? Nós temos as partes, né? Os furnitures, os furnitures da house, tá bom? Então, aí nós temos o quê? Nós temos o sofa, temos a television, temos o telephone, né? Que são as partes da living room, né? E agora nós vamos ver os móveis de uma kitchen. O que que temos numa kitchen? O fridge, temos a table e também temos o quê? O stove, né? Então, você pode colocar o cdzinho e ouvir melhor, tá bom? Agora, olha só. Na parte do quarto, né? Olha aqui, o T.T. colocou aqui, né? Riscou aqui o fridge. Nós temos a bed. E temos o wardrobe. Que são os dois móveis que fazem parte do quarto, ok? Agora, os móveis que fazem parte do bathroom, do banheiro. Nós temos o sink, temos o toilet e temos o shower, ok? Temos aí o shower, tá bom, turminha? Então, olha só. Essas foram as nossas páginas, né? Das nossas atividades de hoje, do nosso English Book, tá bom? Então, olha só. Você que fez essa atividade, não esqueça de mandar as fotos para o teacher corrigir, tá bom? Pelo WhatsApp, ok? Então, no mais, eu vejo vocês que estão online, que estão em casa. Na próxima semana que vocês estarão presenciais, tá bom, turminha? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e bye, bye! Centro Educacional Recanto do Senhor, compartilhando mais que educação.